Música Ali! Oi gente, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha, Mogi! Mogi Guaçu, carro vazio. Achei uma sombra aqui. E tô aqui conversando com uma figuraça, gente. Motorista também. Bom, ontem encontrei uma motorista. Hoje de novo. Quando eu encontro outro profissional da estrada, eu sinto orgulho. Ao contrário de muitas pessoas que querem competir, eu fico orgulhosa de ver outras mulheres nessa área, fazendo bonito, fazendo orgulho pra nós. Hoje, agora pouco ali, quando eu conheci a Fábio, ela tava junto com o pessoal da empresa também, o pessoal dizendo, a minha chefe, a minha chefe. E ela é responsável aí pelo carregamento, né? Isso, pela equipe dos manobristas, né? E quando eu vi ela, já parei, né? Vi de longe, já parei, fui lá pra conhecê-la, né? Porque é uma pessoa fantástica, linda, humilde, que eu tive o prazer de conhecer, né? E estamos aí. E eu comecei aqui na TG Logística. Eles me deram uma oportunidade como manobrista, né? Eu tinha um sonho de ser carreteira, de viajar. E o pessoal me deu a oportunidade, aprendi a manobrar. Hoje sou líder dos manobristas, estou muito contente, muito feliz. E tenho muito orgulho dessa profissão. Ainda mais quando a gente vê, assim, né? Uma figura dessa, linda. Quanto tempo faz que você dá nessa empresa? Vai fazer três anos. Três anos, né? Três anos. Foi o primeiro emprego? Foi o primeiro emprego. Olha só, né? Aprendi ali, estou aqui até hoje. É que faz mais de sete que eu tô aqui na Bela Bela. Sete anos. Tem dias que eu me estresse ter vontade de ir embora, ter vontade de fazer outra coisa na minha vida, mas não sei fazer mais nada, entendeu? Mas mesmo que você soubesse, eu acho que você não conseguiria, né? Porque eu acho que tá no sangue, né? Eu acho que mesmo que eu tivesse condição financeira, coisa que eu não tenho, de fazer outra coisa hoje, eu não estaria feliz, eu não estaria comprometida, né? Exatamente, porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, na verdade. Sim, tem estresse, tem a gente fica nervoso, né? É o dia a dia. Acho que é normal do ser humano, né? Isso. Mas eu acho que a gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não tem como, né? Não tem como. Sabe o que eu falo às vezes na empresa do meu patrão? Me aguenta aí, eu que fico, aguento você mais um pouco, vamos saturando. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí, que eu só vou sair daqui pro meu caminhão, senão eu não saio. Não adianta você sair, ó, de emprego pra emprego. Porque às vezes tem os estresses do dia a dia, né? Que nem eu aqui que trabalho na estrada. Tem semanas difíceis, tem semanas que eu tenho que fazer algumas coisas minhas, particulares, trabalhos extra, né? Tá aparecendo bastante. E aí a empresa fica meio estranha, assim, pô, tá atrapalhando o serviço, atrapalhando o serviço. Ainda mais esse pessoalzinho, né? Que pare, quer tirar foto e quer ficar, né? Não esse lado, né? O lado do trabalho mesmo, que já aconteceu essa semana da Fenatran, entendeu? Aí tem que parar o caminhão. Nós aqui não tem motorista reserva, não tem aquela coisa. Que nessa semana aconteceu, da carreta ficou a semana toda parada. Sim. Ainda que eles tiveram consideração, não botaram ninguém no meu caminhão. Eu saí da empresa na segunda, retornei no domingo à noite, que ela tava carregada lá do jeito que eu deixei. Foi feita as manutenção e tudo, né? E aí, então, às vezes tem um estressezinho que rola, que empresa quer faturamento, empresa que é o caminhão girando, né? Mas graças a Deus, até o momento, estamos conseguindo conciliar pelo tempo de serviço também, né? A empresa acaba também me ajudando um pouquinho e, inclusive, meu patrão tava no mesmo evento lá, né? Então, o importante é que no final acabe tudo certo, mas mudar de emprego assim também eu não penso, sabe? E sair de uma coisa pra outra é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, eu também. Começa tudo de novo, a gente não... Aqui eu já sei lidar com eles, eles sabem lidar comigo e a gente tá tudo cheio de marinha, cheio de barda, né? Mal acostumado, menina. Tu entra lá, dá uma bagunça que eu faço quando eu tô andando. Eu me organizei ainda, porque eu cheguei ali cansada, fui cochilar um pouquinho, se ver minha cara vai de amassada, porque o duplo do dia eu fico ruim. Eu não consigo, sabe? Mas assim, ó, fiquei muito feliz que a gente se conheceu ali, que eu tava ali na frente de uma empresa, gente. Aí agora ela apareceu aqui com o caminhão, que eu achei uma sombra aqui pra ficar um pouquinho, eu tô no aguardo da minha carga, né? Meu patrão confirmar pra onde que eu vou. Então eu fico muito feliz de ver outra colega da estrada, assim, amando o que tá fazendo, fazendo bonito, sendo bem vista dentro de uma empresa. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, sabe? Tu tem uma mulher bem realizada na profissão, fazendo o sucesso, entre aspas, assim, que é... O sucesso que nós almejamos é sobreviver e saber o que tá fazendo, né? Fazer bem feito, né? Aquilo que você sonhou em fazer, né? Eu acho que isso não tem dinheiro que pague a satisfação de você ser o profissional que você sonhou em ser, né? Exatamente. Eu sempre sonhei em ser um grande profissional, graças a Deus, sobrevivo disso, né? Vivo disso. Então isso orgulha a gente, né? É muito orgulho, né? E assim, eu queria deixar um ressalto, embora que muitos dizem por aí sobre ela, Eu posso dizer hoje que ela é uma pessoa fantástica, uma mulher honesta, de fibra, que eu adorei conhecer, diferente do que as pessoas, algumas, né? Algumas pessoas, né? Que, assim, acredito que sejam pessoas, assim, mal amadas, né? Pessoas que não têm a capacidade de ser o que ela é. Então, assim, isso causa muita inveja, né? Então, assim, o que dizem dela, a respeito dela aí, de mal, é tudo mentira. Tudo mentira, porque eu tive o prazer de conhecê-la e percebi que ela é uma pessoa fantástica, que ama a profissão, que ama a família, que, assim, não desfaz de ninguém, para pra conversar, tira foto, dá atenção pra todos, mas tudo no seu respeito. Então, prazer, Sheila, tudo de bom. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Não abaixe sua cabeça pra essas pessoas, porque você é uma pessoa fantástica, uma pessoa iluminada por Deus. Eu estarei orando por você em todos os momentos da sua vida. Então, não se deixa bater por essas pessoas más. Eu falo más porque, assim, uma pessoa que mente e que faz uma coisa que fizeram com você é pessoa má, pessoa mal amada, pessoa que não tem Deus no coração. A gente tem Deus no coração, vamos se dizer que não tem Deus no coração. E a gente, vamos fazer assim, vamos orar por essas pessoas, né? Vamos orar por elas porque são pessoas vazias. Vazias de Deus, vazias do Espírito Santo. Bom, a gente ficou muito contente, assim, sabe, com o que eu vivo no dia a dia. Conhecer pessoas, assim, ó, pessoas em família, pessoas que estão trabalhando também. Não tem dinheiro que pague isso aí. Então, toda perseguição que eu possa vir a sofrer, graças a Deus, gente, tem acreditado que o diabo faz a panela e não faz a tampa. Até hoje o diabo não conseguiu fazer a tampa na minha vida. Porque todo o mal que tentaram me fazer sempre foi derrubado por terra. Amém. A gente tá trabalhando, a gente não faz nada de errado, sabe? Então, a maldade, a intriga vem, mas ela logo é destruída por Deus, sabe? Então, vamos continuar na fé, fazendo os amigos que a gente sempre fez e sempre fazendo o papel, gente, sabe? Não mudar, não mudar, porque eu nunca vou mudar a minha personalidade por causa de meia dúzia de pessoas que pensam o contrário de mim. O que vale pra mim é, como ela disse, a minha família, meus filhos, a empresa que eu trabalho, as amizades que a gente faz na estrada. O resto, o que Deus conhece da gente, né? O que Deus conhece da gente. E a gente não precisa de resto, né, gente? Agora, deixa eu mostrar quem tá gravando aqui, ó. Ah, diga oi aí. Um beijo pra vocês, as guerreiras da estrada. Agora você prega, você tá ali, você apresenta pra nós. Fica aqui no site dele, né? É. Então, meu nome é Felipe, eu já sou inscrito há um bom tempo no canal aí, logo no comecinho, quando a Cheirinha começou a fazer os vídeos dela, a gente já vinha acompanhando. Ah, eu estou tendo o prazer de conhecer mais uma colega, né? Que bacana, né? Carreta, muito legal. Tem que fazer um canal no YouTube. Tenho mesmo, vou fazer. Tenho, tenho ou não? Não tenho. Faça, comece a mostrar o dia a dia, mas é bacana, as pessoas gostam, né, Andy? E eu quero desejar toda a sorte do mundo pra vocês, né? Não só com vocês, mas com você também, Cheira. A sua família, um grande abraço pro William. Eu considero vocês amigos íntimos, porque a gente tá só um dia acompanhando os vídeos de vocês, um dia que não é fácil, né? Então, grande beijo pra vocês aí, pra todos os pessoal inscrito aí, todos os irmãos da família Sheila Belavés, né? Vamos dizer assim. Obrigada. Tá bom, galera? Um beijo no coração aí. Valeu, valeu. Vou prozear aqui com os meus amigos. Tudo de bom! Tchau, tchau.